Olá, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, sou Evelyn Freire e vamos refletir sobre terapia de vidas passadas, o que nos diz a doutrina espírita. Esse é um tema ainda considerado polêmico, tanto no meio científico quanto no meio espírita. No aspecto científico, a discussão está no fato de se considerar a reencarnação como uma premissa, quando a ciência ocidental encara tal fato como algo religioso ou místico e como tal não pode ser considerado objeto de estudo. A doutrina espírita, embora presente a reencarnação como um processo natural, questiona até que ponto é válido acessar experiências de vidas pretéritas e considera três pontos, a necessidade do esquecimento do passado, o não se poder interferir no processo de sofrimento causado por situações do passado e o fazer regressão por curiosidade. Os Espíritos nos informam quanto aos inconvenientes trazidos pela lembrança do passado. O recordar das nossas individualidades anteriores poderia nos humilhar ou nos exaltar o orgulho, dependendo das nossas experiências vividas, dos acertos e dos erros cometidos e principalmente da nossa evolução moral. Poderia mesmo trazer efeitos desastrosos às nossas relações sociais. E é por isso que não devemos buscar saber do nosso passado por curiosidade apenas, sem que haja um fim realmente útil. Deus nos garante o necessário para viver, que é a voz da consciência e os instintos. Todavia, a terapia de vidas passadas pode ser recomendada, como por exemplo, no tratamento de graves patologias, como as fobias, síndrome do pânico, distúrbios de comportamento, depressão. Grande parte dos problemas atualmente vividos pelo ser humano decorre de experiências traumáticas de outras existências e que acabaram deixando fortes marcas no psiquismo profundo. A terapia é uma técnica que tenta equilibrar a causa do conflito, promovendo uma reconciliação interior entre o eu de ontem e o eu de hoje. E o tratamento começa tornando conhecido o conteúdo traumático do pretérito. Após essa lembrança, faz-se um acompanhamento cuidadoso, delicado desse conteúdo, procurando equilibrar as emoções. Essa terapia, como todos os outros tratamentos, tem as suas limitações, mas tem também a sua importância na diminuição do sofrimento humano. Se a terapia de vidas passadas se mostra como mais um mecanismo de auxílio para que o homem alcance o seu aprimoramento, por que não utilizar? Lembremos, é sempre uma conquista da ciência e está conforme a vontade de Deus. Se bem utilizada, oportuniza o progresso da humanidade, ajuda o indivíduo a refletir sobre a necessidade da reforma íntima. Portanto, queridos amigos, fazer a criatura recuar no tempo em busca de notícias reais, mas quase sempre dolorosas, é medida extrema, indicada apenas em situações especiais. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!